Olá pessoal, eu sou a Aninha e este é o canal Cores da Janinha, sejam bem-vindos. Eu fui convidada pela Mila, do canal Cores da Mila, para responder uma tag criada por ela e pelo canal Colorindo Sonhos. São 10 perguntinhas que vão estar aqui na descrição e já aproveito para convidar você que está assistindo este vídeo a responder também. Vale responder aqui nos comentários, nas suas redes sociais, no seu canal, no YouTube, onde você se sentir mais à vontade. A tag Falando de Colorir inicia pedindo indicação de lápis bons e baratos. Confesso que esta é uma indicação que acho bem perigosa de ser dada, porque o que é bom e barato? Para você, e o que é bom e barato para mim? O uso de material envolve gosto pessoal e a percepção de cada um e o conceito de barato está muito altrelado ao poder econômico de cada pessoa. Mas já que aceitei o convite, eu vou responder com base na minha realidade e na minha experiência. Então você pode discordar, pode achar caro, pode achar ruim, que eu não vou ficar chateada. Eu tenho aqui duas caixinhas para indicar. Lápis de cor Mega Color da marca Nelund, kit com 24 cores, linha escolar, com ótimo custo-benefício. Eu sou apaixonada na pigmentação destes lápis e para mim o único defeito é não ter uma caixinha com mais cores. O preço dele, em média, é R$18,50. Outra caixinha que para mim se encaixa nessa categoria é o Tons Pastel da marca Like. Eu acho essa caixinha uma gracinha, os tons são bem delicados e com boa pigmentação e comportamento. O preço dele é, em média, R$10,50. Os dois kits, eles podem ser encontrados na Tavi Papelaria e já tem review detalhado deles lá no Instagram. Aqui na descrição eu vou deixar o link de todos os materiais que eu for mostrando neste vídeo, review quando tiver e também vou deixar o link para o vídeo onde a Mila responde esta tag e me faz o convite. Item 2 da tag, pede para mostrar alguns coloridos inacabados. Separei este do livro da Clara Marcova e este outro deste livro japonês que é pura fofura. Eu tenho alguns, muitos coloridos inacabados e isto para mim não é um problema. Eu gosto mesmo é de colorir. Se eu vou ou não terminar uma imagem, isto para mim não faz a menor importância. O meu prazer está no processo e não na finalização. Agora eu devo contar um sonho que realizei no mundo de colorir. Eu não sou uma pessoa que tenha muitos sonhos, eu sou uma pessoa de ter mais desejos, porque são conquistas possíveis. Para mim sonho é algo muito difícil de ser alcançado e por isso eu acabo tendo poucos. No mundo de colorir eu tenho o sonho de conhecer uma fábrica de lápis de cor. Quando eu fui para a Suíça, entrei em contato com a Carandache para ver se era possível visitar a fábrica, mas eles me disseram que a fábrica não era aberta para visitação, pois é muito antiga e não tem uma estrutura adequada para receber visitantes. Então agora me resta aguardar que a Faber Castell me note e me convide para conhecer a fábrica. Então este é o meu sonho do mundo de colorir, mas eu ainda não realizei. Agora a pergunta é qual foi a sua primeira caixa de lápis de cor. Por razões óbvias eu não lembro, porque a primeira caixa de lápis de cor foi na infância, mas eu lembro que a primeira caixa que teve importância foi quando eu recebi meu primeiro salário aos 18 anos e comprei uma caixa de 36 cores da Faber Castell. Porque desde criança eu queria ter o lápis verde água e ele só vinha em caixas maiores e eu só pude ter acesso a esta caixa quando eu pude pagar por ela. Na minha infância uma caixa com mais de 12 lápis tinha um valor muito significativo que pesava no bolso da minha mãe. Eu ainda tenho alguns lápis desta caixa e ficam neste potinho. A embalagem eu já não tenho há muito tempo, mas os lápis que restaram eu faço questão de guardar até porque eles me lembram que eu sou de uma família pobre, mas que com muito trabalho e estudo eu posso conquistar o que eu quiser. O item 5 da tag pede para mostrar a primeira postagem do Instagram, que é esta que vocês estão vendo aí na tela, de janeiro de 2017. Então foi nesta ocasião que surgiu o perfil cores da Joaninha. E depois em julho do mesmo ano é que eu criei o canal. Nesta postagem eu mostrava como estava colorindo uma imagem que é deste livro, que foi o meu primeiro livro para colorir. Eu amo tanto que eu tenho dois livros deste. E a última postagem que acabou de sair é esta foto convidando para assistir este vídeo. O item 6 da tag é uma pergunta. Qual produto eu comprei, mas não gostei? Eu comprei este livro francês para colorir com temática Disney, que é uma temática que eu gosto muito, de uma coleção de livros que eu também gosto bastante, mas este em especial eu não gostei. Porque achei as imagens com detalhes muito pequenos, não me identifiquei nem um pouco com as ilustrações, e minha vontade de pintá-lo é zero. A próxima pergunta é qual material mais valeu a pena investir? Esta eu tive que pensar bastante, porque eu tenho vários materiais que eu gosto muito, uso com frequência, mas entre eles eu escolhi a minha caixa de lápis de cor da Carandache, que eu paguei um valor muito abaixo daquele praticado no Brasil, porque eu comprei ele na Suíça. Então foi uma compra que me trouxe alegria, porque era um item da lista de desejados, e eu paguei um valor bem inferior ao que eu pagaria aqui. A pergunta que eu vou responder agora, eu não precisei nem de 10 segundos para responder. Qual livro você não conseguiria colorir? E com certeza é o livro Pinte-me Se For Capaz. Para mim não tem como colorir estas imagens, inclusive, eu tenho muita curiosidade de saber se alguém já conseguiu colorir. Me contem nos comentários se vocês já conseguiram. Penúltima pergunta, é que tipo de colorista você é? Eu sou uma colorista muito tradicional, que gosta de usar materiais de uso comum, e que não gosta de ficar correndo risco com material que não domina. Para eu usar um novo material, antes eu vou estudá-lo, testá-lo. Eu sou bem conservadora. E finalizando a tag, a pergunta é, quais suas cores favoritas? Eu gosto de duas cores, e eu trouxe este colorido, que exemplifica bem o meu amor pelo azul e pelo rosa. Amo azul, para mim tudo poderia ser azul, e o complemento poderia ser o rosa. Gostei muito de fazer parte desta tag. Mila, obrigada pelo convite, espero que vocês tenham gostado, e não esqueçam de responder também. Seguimos conversando, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau. Obrigado.